A vida que não sai, a vida que não sai É verdade, é verdade Que tu quer fazer É verdade, é verdade É verdade, é verdade É verdade, é verdade A vida que não sai, a vida que não sai A vida que não sai, a vida que não sai A vida que não sai, a vida que não sai A vida que não sai, a vida que não sai A vida que não sai, a vida que não sai A vida que não sai, a vida que não sai A vida que não sai, a vida que não sai A vida que não sai, a vida que não sai A vida que não sai, a vida que não sai A vida que não sai, a vida que não sai A vida que não sai, a vida que não sai A vida que não sai, a vida que não sai É uma, 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 é Aplausos 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 Aplausos